O momento ele tá atrapalhado, porque não sabe como te dar atenção, mas... Eu acho que começou um novo vídeo, parte 2, pessoal, então número 2, a Agatha Calcedona, ou Agatha, né, ou Calcedona, é Agatha, essa pedra branca, tá? E vai te trazer muita felicidade esse homem, tá? Vocês vão ser criativos, vão passear, vão ser muito felizes, tá, juntos, tá? Tu tem medo que ele seja isso, que ele tenha falsidades, mas não, ele já vai logo de cara, falando o que quer e o que não quer, tu vai ver, aí tu vai escolher, se esse homem serve pra ti ou se não serve, tu mesmo vai sentir, vai conseguir, faça tuas orações, faça tua proteção, aqui a pessoa se desligou do espiritual, tá? Então, ela tem que fazer mais proteção, ou tem que fazer mais orações também pra se conectar, se manter, a maioria aí se desligou, então tem que ter essas, essas... As conexões, né, deixa eu só colocar aqui, ó As vezes eu posso me atrapalhar, eu tenho medo que eu tenha já falado, vamos lá, sobre vocês, ó Bom, com o sol não precisa dizer mais nada, seus caminhos estão abertos, só tem que ter um pouquinho de paciência que as coisas vão se esclarecendo, tudo Ah, aqui vai voltar uma pessoa do passado, tá? E vai querer exigir, porque você está feliz, vai querer conversar, esclarecer coisas Vocês podem até se acertar, ou mesmo se você está com raiva ou não, o problema é dele, ele que não quis, pra quem quer um novo amor, ele que não quis, foi a escolha dele, tá? Você rompeu com o passado, você não quer, mas você quer ser feliz, tá apaixonado por essa nova pessoa Muitos casos aqui, é obrigado a ficar com a antiga pessoa? Não, é obrigado a ficar com a nova? Não, como conselho aqui, ó Siga o que tu quer, pra ser feliz, de fato, tá? Essa pessoa, ela também foi magiada, mas não é só essa, esse é mais o caráter dela Que atrapalha tudo, tá? Perdão, só continuinho Aqui também diz assim, ó Que é o caráter dela, tem o espiritual, mas é o caráter dela, tá? E vocês vão se comunicar, vão se acertar, tá? Bom, isso aqui eu preciso voltar Aqui, eu vou pegar aqui De Deus, Jesus, Senhor, 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 bom Espírito de Luz Hum, a outra pessoa, gente, ela tá assim, ó Nova, tá? E ela vai vir assim Até um pouco antiga também Mas a nova, ela vai vir assim, ó Pra quem quer novo amor, né? Tá? De pequena, aí com um desejo Físico, atração, tá? Eu não posso falar muito por causa da censura Tá? E vocês acham que ela tem outra pessoa Vê se ela tivesse, ela já tá rompendo Porque ela tá tendo uma decisão de ficar com vocês Ela tá buscando novos horizontes Novos, novos caminhos Entendeu? Então, o que que acontece? Ele tá decidido Decisão, ar de espada, rei de paus, tá? Que vai ter um, um Vai começar com vocês, tá? Ele é ligado muito à família, tá, pessoal? E já saiu antes o rei de espadas, tá? Ele pode, o que eu, geralmente o rei de espadas Mostra, assim, que mora junto com a família, tá? Ou que se separou Que é viúvo Ou que é separado Que teve um namorado, namorado Ou dois anos, por exemplo Mais, menos, tá? Mas se separou Sente abandonada a pessoa É uma pessoa muito amorosa, tá? Então, só que aqui eu não tô vendo muito isso Eu tô vendo ele mais, assim, ó Na casa dele, sozinho E ligado com a família Vocês vão visitar a família Então, tenha trato Trate ele bem, tá? E aqui mostra justamente isso aqui, ó Quando tu tiver com esse cara O ex vai tentar complicar Mas tu vai tá tranquilo Tu vai ser feliz Vai ser muito feliz Tu vai se livrar das pessoas Muitos que aqui eu vi Até aqui eu ia mudar de endereço Então não vai ter mais problema Que não vai conseguir Vai procurar Vai mudar de telefone Já mudaram até de telefone Muitos vão mudar E não vai ter mais problema Vamos lá, então Essa aqui eu acho que é a última Não, do número dois Último Aqui? Tá, ok Realização total Tu vai ser muito feliz Em várias áreas Mesmo que demore em várias áreas Pode ser que uma área Que tanto queira Por exemplo, o amor Ou um trabalho Tu realiza Outras atrás Mas uma hora Tu vai ser feliz E vai demorar um pouquinho Mas tu vai ser muito feliz Porque essas cartas aqui Elas também são rápidas Opa Opa Justamente Pediu pra cuidar Com relação à inveja Não ficar falando Com relação ao novo amor Que tu tem pras pessoas Guarde mais esse segredo Só diga Ó, tem um cara Ah, a gente tá morando Sim, tá morando Tá num lugar Não posso te encontrar Ou Nem isso Quase Diz assim, ó Ah, tô bem Não é o amor Ah Tô Tô paquerando Tô conquistando Tem alguém Ah, tô paquerando Ou não sei porquê Ou conte depois Se tem alguém aos pouquinhos Porque quando As pessoas sabem aos pouquinhos Ou pouca coisa Não inveja muito Aqui mostrou muito, ó Fechar a boca Tá E pedir pra Tua Tua Nanã Que é a mãe Tá Ou seja Pedir pros teus superiores Espirituais Deus, Jesus Tão de guarda Orixás Pra te proteger Quem tu tem muita afinidade Tá ok, pessoal Esse é o número 2 Hoje é um pouco cansativo A tiragem Vamos pra o número 3 Mas vale a pena O que é esperto olhar Quer dizer nesse momento Se inscreva Deixe seu like Favorite Porque daí o YouTube Entende que esse canal É bom E vai sempre avisar Vocês quando compartilhar O que é esperto olhar O que é esperto olhar Quer dizer nesse momento Tá, vamos lá então Pediu pra virar E realmente Tava virado Como vocês estão Vamos lá Ah, uma coisa Que eu não tinha feito Acho o número 2 Era a energia Na hora da pessoa Aqui vocês tem problemas Porque vocês querem Né Muitos aqui Estão arrumando sarna Pra se coçarem Né Porque já viram Como a pessoa é Ou já viram Um problema Que tá atento Vocês insistem Né Aí não é mais comigo Né Digo com vocês Né Porque assim Muitos estão tendo Até desgaste Porque elas pensando Nessa pessoa Que suga E essa pessoa Ela tá mageada Ela tá com problemas E vocês captam lá Porque ela não é tão Alguma pessoa Convive com vocês Que tá pesada Ou é uma flor Ele tá buscando Aqui mostrou os negócios Ele sempre busca os negócios Se firmar Se mantém de aparências Tudo Mas ele tá mostrando Assim Que ele tá mostrando Afetividade E quer ser feliz Ou contigo Com outra pessoa Tá Mas aqui tá Se tu não se sente Tão bem Em energia Uma coisa errada Tem Ou ele tá com muitas saudades Capitando esses problemas Em sua energia Ou outras coisas Vamos só clarear Aqui Eu vou só confirmar Não esquecer Aqui Confirmou Que ele tá Arrependido Sofrendo Tá mageado Também Tá dividido Entre duas pessoas Ou seja Pode ter já uma namorada Um namorado dele ou ela E querer ir atrás de vocês Para ser feliz Tá Tem uma distância aqui Ou geográfica Tá Ou mora em outra cidade Outro país Ou Ou ele não tá sendo Tão Feliz E tu sente Esses cortes Arrepios Problemas Especialidade Tá te guiando Vai te guiar Pra tu fazer o melhor Não te preocupa Que a espiritualidade Não te negou Não Não te deixou Não Só mostra Problemas de saúde Que tu tá tendo Se cuidar mais Aqui não é um diagnóstico Aqui é um alerta Um cuidado Tá pessoal Mostra Se tá tendo muitos gastos Tu não tá pensando muito Tá indo lá Vou gastar esse mês Deu tchau Aí quando tu precisa Uma reserva Tá te faltando dinheiro Mostra Problemas de saúde Problemas de comunicação Mostra Pesar físico Espiritual Tá dormindo muito Ou assim Quando tu diz Querendo ficar só na cama Triste Depressivo Não é pra ficar E mostra ele Buscando soluções Dos problemas Dele Ok pessoal Vamos lá Ok Vamos ver com o do Osho Às vezes cansa Desculpa Mas vamos lá É o número 3 Tá 3 É a pedra Epidoto Epidoto Olha o número 3 Já pediu pra tirar Mas era dele Era dele Estranho Pediu pra baixar Tirar embaixo Aqui eu senti mais Que as pessoas Estão tendo problemas Também deve estar Captando a energia Um do outro Parecido com o outro Montinho Que teve Um do outro Um do outro Bom Deixa eu fazer um pouquinho mais Ele teve muitos problemas Na vida dele Passou por muitos problemas E agora O que ele quer Que é uma vida nova Com vocês Tá Que compartilhar Essa vida nova Ele está comparando Vocês com outras pessoas Vocês são sensacionais E ele se acha sortudo O momento de colher De ser pleno De ser feliz Essa energia Vocês captaram Era dos problemas dele Ah Eu tenho que falar uma coisa Quem quis o antigo O antigo é mais pesado Esse novo aqui Se quer ele mais leve Aí vocês vão decidir Se quer Pode ser melhor Tanto o primeiro Número 1 Tanto o antigo Como o novo Do passado Como o novo Mas vocês vão escolher Tá Pessoal Vocês estão assim Gente Eu vou ter que falar Sinto muito Tá Vocês não sabem Mais o que fazer Fico pensando Remoendo E assim Se aparecer um novo caso Caso parecido É igual Se eu sofrer E se ele acontecer Isso Se aquilo Se aquilo Se aquilo Essa carta Não é Basicamente As cartas Seria como se fosse Dois de espadas Ou outro Naipe Porque é uma cor escura Mas assim Seria como se fosse O set de copas Intuitivamente Não pela carta E se as possibilidades Se ele querer Se ele querer Só amizade Se ele querer Só romance Se ele querer Só momentos Físicos Se ele querer Outros Vocês estão Cheios de amor Para dar Mas vocês estão Preguiças Façam Não façam Não façam Uma hora Vocês fazem Direito Vocês não Querem fazer Então o que acontece Meias coisas Na atividade Dia a dia Se não estão tendo Força Vocês tem que Enfrentar Ter força Participar Porque as outras Pessoas estão Só observando Vocês Para ajudar Vocês Tanto esse Cara no amor Como Outros casos Então assim Ele carrega Fardos De amor De profissão Tu vai ver Ele bem Pensativo Propado Tarefado E tá aberto Para Vocês serem Plenos Tá Vocês compartilharem Serem felizes Amarem E dividirem Ele vai ver Tu vai trazer Conhecimentos Para ele Vai dividir Esse fardo Vai ter novos Novo amor Assim para ele Assim Um amor Assim mais Que nunca teve Quase Tu vai dar amor Que ele nunca teve Mas Muitas coisas Tá E algumas coisas Ele já teve Então assim Ele vai fazer Ele muito feliz Se tu quiser Se tu for Trabalhar Esse tipo De De amor Tá Vamos lá Então 3 Vamos lá Se eu não Quer mais Coisas Velhas Que eu Partir Para o novo Que é mudar E tá pedindo Inclusive Para a espiritualidade Para Te dar Te dar Essa chance E a espiritualidade Vai te dar Essa chance Tá Vocês vão ser Felizes Juntos Tá Se realizarem Juntos Tá E vamos lá Tá pleno Tá com energia Boa E ele Ele se mostra Um cara Assim De posses Ou um cara Bem de vida Ou bem Assim Nas decisões Só que Ele não é Tão Isso Ele tem Muita fraqueza Incerteza E tu vai Dar apoio Para essa Pessoa Porque Essa pessoa Ela vai Precisar Desse apoio Só que É uma pessoa Assim Também Um pouquinho Assim Como se diz Impulsiva É orgulhosa Tá Então Assim Mostra Assim Que tu tá Apaixonado Para as pessoas Gostando Muito E não Um homem Cheio de Qualidades Uma mulher Um homem Tá Ele tem Seu objetivo Não Tá Demonstrando E ele vai Querer No início Também Muita Atação Física Tá Ok Pessoal Muita Atação Física Confirmou Só Confirma Né Tá E é Isso Ele é Muito Amoroso Muito Carinhoso Tá Pessoal Bom Vamos Lá Aqui É mais Assim O que Espeitói Quer me Dizer Nesse Momento Atual E mais Conselhos Tá Pessoal Então Por isso Que a tiragem Sai Um pouco Às Vez Meia Incompleto Ou Vaga Pelo menos Meu Tipo Né Meu Estilo Né Vamos Ver Aqui Nós estamos No final Da tiragem Número Três Fazer Como um aviso Ó Mesmo que demore Um pouquinho Tá muito querendo Logo Tá Mas ele já vai Se comunicar Ó Ele já vai Entrar em contato Ele já vai Ter Essa nova Abertura Com Chico Tá Vocês vão ser Muito felizes Tá Ó Ó A morte Mostra Que ele Que é Um Reinista Não é Morte Física Da Pessoal Não é Morte Que a pessoa Vai morrer Nem Vocês Tá Aqui Fala Mais De Vocês Tá Que Vocês Estão Querendo Amar Namorar Serem felizes Tudo Que ele Decida Logo Que não Haja Traição Tão Achando Que Tão Tendo Traição E Não Tá Com Ninguém Se Tá Com Ninguém Tá Terminando Cortando Ó Pra Decidir Pra Ficar Com Vocês Tá Nem Que Demore Um Tempinho Então Aquilo Que Diz Vocês Vão Terem Um Pouquinho De Paciência Parece Que Certinhos Tá Vai Começar Assim Com Lado Bem Erótico Tá Se Acertarem A Nipe De Espadas Esclarecimento A Verdade Vindo À Tona Então Se Tu Acha Que Não Gosta De Ti Quem Acha Que Não Tem Atração Pessoa Nova Vai Ser Esclarecido O Pão Nossa Aqui É Assim Mesmo Agiores Perdão Desculpa Só Saíram Cartas Assim Maravilhosas Essa Aqui Assim Essa Assim Não Não Preciso Dizer Mais Nada Né Bom Pessoal Vamos Lá Então Assim Ó Até Botar Mais Pra Cá Isso Vamos Lá O Antigo Tu Já Conhece Antiga Pessoa Tu Já Conhece Então Assim Ó Já Sabe Que Antiga É Malandra Ou Não Te Dá Muita Certeza Tá O Novo Não No 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 Tu Vê Que Pode Ter Uma Prosperidade Pode Te Dar Uma 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 Ajuda Entendeu Pode Abrir Teus Caminhos Pode Trazer Afetidade Pode Não Te Enrolar É Carinhoso Vai Se Comunicar O No Vai Viver Vai Dizer O Que Ele Quer Direto Ou Ou Se Não Vai Escolher Se Tu Vai Querer Ou Não Essa Pessoa Tá E Aqui Gente Só Mostra Tudo Maravilhoso Não Tem Que Reclamar Assim Porque Geralmente O As Os As São Início Re Início Tá Então Assim Tu Tá Pro Passe Ele Tá Quieto Que Nem Disso Tá Quieto Que Eu Vou Fazer Não Deixa Que Ele Vai Se Comunicar Mesmo Se Comunique Uma Hora Mas Deixa Que Ele Vai Sente Mais Atraído Por Ti Tá E Mostra O Que O As Copas Início Reinício Mostra Afetividade Mostra Que Não Tá Demonstrando Tá Quieto Lá No Whatsapp Na Net Não Importa Ele Vai Demonstrar Tá Tá Chamando Atenção Dele Tá Ele Tá Gostando E Chama Atenção Ficando Quieto Também Ele Tá Totalmente Pleno Estou Buscando Resolver Problemas Dele Tá Com Relação A Os Negócios E Até Separação De Algumas Pessoas Tá Para Ele Se Estabilizar Tá Justamente É Tudo Isso Que Tá Falando Tem Intensão De Contato Mas Pode Demorar Tá Porque O Valete De Ouro Snipe De Ouro Geralmente São Os Mais Demorados Tá E Ele Tive Assim Ó Que Mostrou Aqui Ó Mostrou Aqui Ó Saiu Por Exemplo O Rei De Paus E Reina De Paus Estão Em Conexão Pensando No Outro Rainha De Copas Tá Valete Espadas Rainha De Espadas Valete Ouro Então Um Tá Pensando No Outro Tá Tendo Uma Comunicação Muito Grande Mesmo Tá Então Vocês Estão Tem Tudo Para Serem Felizes Tá Vocês Vão Acertar A Relação Quem É Antigo Vocês Vão Acertar Conversar A Relação Ou Assim O Próprio Afastamento Vai Dar O Entendimento Aqui É Que As Coisas Vão Fluir E Vai Ter Esse Entendimento Tá Com relação Mostra Só Que Vocês Estão Muito Ansios Tá Só Isso Tá E Mostra Assim Que Vocês Têm Amigos Só Que Vocês Vão Começar A Querer Ter Novos Horizontes E Se Afastar Um Pouco De Certas Coisas Certos Amigos Tá Pessoal Bom É Isso Esse Aqui Esse Aqui Só Tem Um Tarot Tá Posso Disjuntar Estou No Final Estou Terminando Né Então Vamos Só falta Querer Desse Aqui Pessoal Se eu Fiz Alguma Para Alguns Algumas Cartas A Mais Ou Menos É Porque Precisou Tá Pessoal Vai Ser Feita Justiça Na Tua Vida Muitas Coisas Que Te Atrapalhar Que Foram Tiradas Tua Vida Serão Te Devolvidas Tá Tu Vai Recuperar Essas Forças E Muita Gente Quer Tirar Para Baixo Caída Tá Ó Serem As Só controla Os ciúmes Que Tu Vai Ter Tá Pessoal E Pediu Para Tirar Mais Aqui Ele É Uma Pessoa Que Também Ciumenta Gente Ou Uma Pessoa Assim Que É Tudo Certinho Tá E Vai Ser Muito Feliz Contigo Ele Tá Imaginando Mas Olha Tu Vai Fazendo Muito Pleno Feliz Tá Pessoal É Isso Espero Que Tá Sou Bem Censativo Confesso Mas Espiritualidade Tá Aqui Do Meu Lado Tudo Espero Que Vocês Tenham Gostado Hoje Das Tiragens Tá O Que Espiritualidade Quer Dizer Para Bim Neste Momento Eu Usei Onze Baralhos Onze Onze Tá Onze Baralhos Seja Feliz Deus Abençoe Todos Tá Não Faz Tiragens Particulares Somente Para Internet Ou Tira Que Não Que Você Quiser Caso Você Pegou E Não Gostou De Um Montinho Não Fechou Com Sua História Acesse Os Outros E Nem Sempre Vai Bater Tudo Aqui Era Os Outros Temos Tinha Que Fazer Depois Sobre Os Desejos Deus Abenço Você Seja Muito Feliz Amém Axé Tchau